E aí pessoal, bem-vindos a mais um Papo Café com Armas e curte, comenta se sua esposa também fala que você faz tudo o que você faz parecendo um mendigo e vive pedindo para você se vestir melhor Bom galera, bem-vindos a mais um vídeo, como já foi dito, Papo Café com Armas Episódio 2, estamos fazendo um teste de fazer uma sequência de vídeos, episódios e tendo vocês como nossos ajudantes, de que forma? Através das perguntas feitas no Instagram, elas vão sendo respondidas aqui e eu vou printando elas durante a semana, respondo no Instagram e também trago para o vídeo, para que vocês possam ter de forma duradoura essas respostas sem a perda dos stories, que depois de 24 horas somem Então vamos lá No dia de hoje, a gente vai ter um pouco menos de perguntas porque não é porque poucas pessoas perguntaram mas eu tento separar um pouco as perguntas em perguntas que eu acredito que vão ser mais interessantes para o público tem muitas perguntas muito iniciantes que muitas pessoas já fizeram ou que já é um assunto muito pacificado no mundo das armas então eu não vejo motivo para estar respondendo novamente aquilo que eu acho que é interessante eu vou estar colocando aqui novamente, beleza? Bom, sem mais delongas vamos começar Primeira pergunta vamos lá Dá para atirar 22 com alguma arma 5.56? Tenho ouvido falar que existem uns kits que tem uns kits para mudar deve ser para mudar de calibre, né? E, bom, existe sim o mais famoso aí é o kit CMMG que funciona em qualquer arma da plataforma R tem um vídeo sobre isso eu vou colocar o card aqui para vocês estarem acessando o vídeo que fala sobre isso e também tem um vídeo no canal do Diário do Atirador que eu fiz em conjunto com ele que explica melhor sobre o kit porque a gente dividiu o vídeo em duas partes um eu falo sobre a precisão desses kits se realmente altera alguma coisa na precisão da arma e o dele a gente explicou como o kit vem na caixa ele pode explicar melhor até a forma de aquisição e porque ele tem os contatos lá dos importadores beleza? esse kit não tem no Brasil você tem que importar ele e se você está pensando em adquirir recomendo que você faça o quanto antes porque com certeza as importações vão ficar mais difíceis a partir de janeiro do próximo ano vamos para a próxima pergunta essa aqui eu achei engraçada só trouxe por esse motivo com o Lula a gente entrega as armas aonde? a minha resposta no Instagram a única que eu consegui pensar foi lá em casa já falei sobre isso num vídeo mas vocês não vão ter visto ainda porque esse vídeo só vai sair na semana que vem eu falo sobre as aquisições e sobre como a gente deve se comportar a partir de agora com essa mudança de governo e eu não acredito não acredito que nós teremos esse confisco de arma esse problema todo porque já no governo anterior já tínhamos armas já íamos às competições só era extremamente mais difícil mais burocrático e praticamente só os amigos do rei tinham as facilidades burocráticas nós menos mortais a gente tinha tudo de areia e de dificuldade em cima da gente e eu acredito que isso vai voltar beleza? então acho que está respondido ninguém vai entregar as armas em lugar nenhum recomendo que continuem comprando suas armas inclusive tem amigos meus lojistas amigas vendedoras que estão reclamando falando comigo pô cara não sei mais o que eu faço tem muita gente pedindo estorno de arma não façam isso não peçam estorno comprem as suas armas comprem mais armas se você comprar só uma compre duas beleza? não faça isso vamos para a próxima pergunta vou comprar meu 556 antes que o momento passe é meu amigo eu sinto informar mas eu acredito que o momento já passou desde que os decretos lá foram derrubados pelo ministro Fachin se não me falha a memória se eu tiver falado o nome errado aí podem corrigir o 556 já é um calibre inviável já que você não consegue mais comprar sendo CAC sendo policial militar quem comprou comprou quem não comprou não compra mais esse é o momento e agora a gente tem que pedir a Deus para a nossa população aprender a votar e a nossa liberdade não ser mais cerceada a gente poder voltar a comprar qualquer tipo de arma que a gente quiser para fazer aquilo que a gente quiser competir caçar se divertir na roça com os amigos nos estandes enfim é uma grande tristeza essa impossibilidade de poder comprar calibre X ou arma do tipo tal porque parece uma arma de uso militar isso aí não existe todas as armas são de uso militar e todas as armas são de uso civil arma é arma vamos lá essa aqui foi só por alívio cômico mesmo inclusive tem a ver com a forma que eu estou me vestindo hoje o cara me perguntou se você está empolgado com o lançamento dos teasers dos trailers novos do novo filme do John Wick vai sair o John Wick 4 vou colocar uma foto dele aqui do lado para vocês compararem e vocês me digam se eu estou animado ou não bom vamos para a próxima pergunta que é de fato relevante qual a diferença entre o 9 milímetros o 38 e o 380 ótima pergunta hoje o 380 tem sido considerado um calibre que está caindo em desuso a minha pistola mesmo ela é do calibre 380 porque na época que eu comprei era só o que a gente conseguia comprar a arma está em segurança bom qual é a diferença real entre uma pistola no calibre 380 uma pistola 9 milímetros e um revólver 38 ou uma pistola 38 super ou uma carabina 357 basicamente é o tamanho em relação ao comprimento dos cartuchos esse aqui é um cartucho de 380 e ele é 9 milímetros por 17 ou seja ele tem um comprimento de 17 milímetros de estojo e um diâmetro de 9 milímetros de projétil o que que é o ponto 38 38 já vem de outra unidade de medida da polegada então é a conversão do 9 milímetros para as polegadas que vai dar lá ponto 38 ou ponto 380 então por que colocaram 38 para o revólver e 380 para a pistola porque tem diferença de medida também o 38 é bem compridão agora eu não vou lembrar de cabeça aqui a medida mas tem 9 milímetros de diâmetro também e o 357 já é uma medida um pouco menor mas que também se encaixa na família do 9 milímetros 380 e o outro é 357 é a vírgula ali da polegada que é um pouco menor mas todos são disparáveis nos mesmos tipos de cano então quer dizer que eu posso intercambiar pegar uma munição 380 e disparar numa arma 9 milímetros ou uma munição 9 milímetros e disparar numa arma 380 não primeiro que o 9 milímetros é 9 por 19 diferente do 380 que é 9 por 17 então se você tentar pegar uma munição 9 milímetros nem cabe na câmara do 380 e segundo que existe também a diferença de formato dos projetos por exemplo o 38 e o 380 e o 357 são cilíndricos já o 9 milímetros é cônico se você pegar a base do cartucho ela tem 10 milímetros enquanto lá perto do projétil tem 9 ou seja ele parece um funil dessa forma a parte frontal do cartucho vai entrar na câmara do 380 e vai travar conforme o estojo cresce da mesma forma tem a diferença do culote os culotes dos calibres de pistola são no mesmo diâmetro do estojo e o gilio de revólver tem um culote um pouquinho mais proeminente assim como do 22 por exemplo para serem segurados no tambor do revólver e por isso que o 38 super é diferente do 38 porque o 38 super é um calibre de pistola e o 38 é um calibre de revólver deu para tirar a dúvida eu acho que deu né bom tranquilo vamos para a próxima os 22 mag valem a pena ou é só mais uma febre momentânea ótima pergunta 22 magnum 44 magnum 300 blackout 17 hmr todos esses calibres são ótimos calibres são calibres excepcionais que funcionam muito bem para o propósito que eles foram criados porém não são calibres usuais no brasil então o que acontece a cbc até de forma genial eu diria em vez de gastar milhares de reais comprando maquinários novos desenvolvendo tecnologia para passar a produzir essa munição aqui ela passou a importar de quem já produz e revendê-la no brasil um ponto negativo disso que aconteceu é o que está acontecendo agora o governo mudou a importação vai ficar extremamente mais difícil e o que já era caro porque essas munições não vinham baratas para o brasil vai ficar praticamente impossível de se manter então se você comprou uma arma em um desses calibres vai ter uma grande chance de você ficar sem munição muito em breve infelizmente por isso que eu acredito que o 22 magno não é uma arma interessante é como se fosse sim uma febre momentânea e não é porque o calibre é ruim não é o calibre é bom mas financeiramente ele não compensa no brasil por esse motivo vou dar um exemplo aqui o 17 hmr ele é uma munição eu vou colocar a imagem dele aí ele lembra muito um cartucho de 5.56 miniatura só que o que acontece ele veio para substituir o 22 ele é em fire também ou seja ele não tem espoleta e ele tem um corpo engarrafado ele não é nem cilíndrico nem cônico ele é engarrafado e tem uma ponta extremamente pontiaguda como o calibre de fuzil e não pontas arredondadas como o calibre de pistola ou 22 então ele é como se fosse uma munição bem híbrida tem um alcance muito maior um peso bem menor e consequentemente uma velocidade quase o triplo de um projétil no calibre 22 tem tudo para substituir com perfeição o 22 mas enquanto no 22 você paga cerca de 74 centavos a munição em alguns lugares estão pagando já 80 90 centavos depende muito do ICMS do teu estado do governo do teu estado uma munição HMR você vai pagar cerca de 2,40 a 3,50 em cada cartucho é como se você estivesse pagando uma recarga de um calibre de pistola então não compensa não compensa vamos lá a próxima pergunta bom na verdade é isso havia umas perguntas lá mas era pergunta tipo qual a melhor arma esse tipo de pergunta eu vou tentar não responder aqui só no Instagram porque são coisas para quem está muito no começo não tem problema nenhum perguntar isso aí mas eu acho que a gente já passou dessa fase e aí eu respondo pessoalmente para cada uma das pessoas que tiver essa dúvida não expondo elas claro e vou trazer perguntas mais um pouquinho mais difíceis que você tem uma dificuldade de encontrar não é em qualquer lugar que você vai ver a resposta para essas perguntas tá bom esse é o Papo Café com Armas de hoje espero você na semana que vem e aí Obrigado.